Branca, sente-se. O Padre Anselmo também vai depor amanhã. Mas é que o Doutor Lousada não tem muita fé que essa declaração me beneficie. O Padre conhece bem o seu caso. Te viu sobre suas duas personalidades e dessa palavra não vão duvidar. É provável, mas é que o Doutor Lousada pensa que continuarão dizendo que é a fingimento meu. Ele disse que é necessário encontrar alguém que tenha me conhecido como Ivete. Tempos atrás, há alguns anos. Não lembra de ninguém, Branca? Faz um esforço, pensa. Branca, tenta se lembrar de alguma pessoa que tenha conhecido antes, algum amigo ou algum... Algum namorado, não sei. Por favor, lembra de alguém, de alguém que conheça. Branca, nós vamos lutar. Estamos tentando, apelando para todos os recursos disponíveis. O Doutor Lousada vai pedir que te deixem sob observação psiquiátrica. O próprio tribunal vai designar a pessoa que achar competente e que... Que você fique em outro lugar, onde haja meios para estudar o seu caso e chegar a uma conclusão científica, Branca. É que eu... Eu... Eu estou tão descrente. Branca. 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 Meu Deus, por um momento pensei que você fosse a Ivete. Isso não voltou a acontecer, não é? Não. A Ivete deve saber que isso é uma cadeia. Eu acho que ela não gosta de ficar trancada numa cela. E por mais que eu insistisse, a Maria de Jesus não quis saber nada dos pais dela, Pandelara. Ah, pois então conte para mim. Eu acho que isso é como uma esmola, padre. Eu estou morta de curiosidade para saber quem são os pais da Malu. Vamos lá, padre. Não esconda, não esconda. Solta logo. Mas olha, o negócio que eu queria falar era do batizado do meu filho. Ah, que coincidência. Também tenho marcado o batizado do filho da Beatriz e do Amador. Do Amador? Ele conta com esse batismo, filho. Nossa. Olha, padre, por que o senhor não fica aqui para conversar com a gente? Almoçamos e depois batemos um papinho, hein? Eu não posso. Eu não posso. Vai ficar tarde. Ai, padre, fique e almoce com a gente. Eu sei que o senhor é bom de gato. E hoje eu estou fazendo um enroladinho, um feijãozinho e uma saladinha de tomate e cebolinha. Não, não, não. Não, não. Não está ficando de lamber os beijos. Não, eu não quero chegar tarde no tribunal. O senhor vai ao tribunal? Sim. Tenho que depor no julgamento do assassinato da esposa do João Miguel São Romão. O advogado de defesa me pediu para chegar antes da hora marcada para passar algumas informações. O senhor vai acusar ou defender a pessoa que cometeu o crime, Padre Anselmo? Vou defendê-la, Malu. Porque é inocente. Mas eu não entendo como pode ser inocente. Como é que todos podem falar bem dela se ela mesma deu apunhalada na Viviana, Padre? É que se trata de um caso de dupla personalidade. Caramba, Padre Anselmo, eu não estou entendendo. Peraí, peraí. Por que não me explica mais devagar para ver se eu consigo entender? Olha, há momentos em que a senhorita Branca Silva deixa de ser uma boa garota e se transforma numa francesa malvada. Numa francesa? Mas eu acho que agora mesmo que eu não estou entendendo. Desculpe, mas não posso demorar mais. Vá à igreja quando quiser e conversamos sobre o batismo, combinado? Tá bom, tá legal, Padre. Eu o acompanho, Padre Céu. Ah, obrigada. Uma francesa? Como testemunha preferencial, o que o senhor tem a dizer contra a senhorita Branca Silva, aqui presente? Dizer contra? Nada. A favor dela, muito. Ela é inocente e eu a defendo. Está defendendo a senhorita Silva, Padre? Considero impiedoso quem acusa e muito mais quem castiga. Poderia me lembrar qual é o quinto mandamento da lei de Deus? Não matarás. E aquele que matar será réu de juízo. São Mateus. Pregação de Jesus na Galileia. Vejo que além de ser perito em leis, o senhor conhece a Bíblia? Isso mesmo, Padre. Este preceito, que está no Antigo Testamento, tem um comentário muito severo para o homicida. Assinala a pena de morte sem esperança de indulto ou asilo. A pena da lei de Italião, dizendo olho por olho e dente por dente. Jesus usou o preceito do amor ao próximo e do perdão. As leis dos homens não podem ser tão indulgentes, Padre. Quem mata será condenado. E a mulher que está sendo julgada matou, assassinou sem piedade. Ela não é responsável pelo crime. Peço a palavra para uma moção, senhor juiz. Está bem. O senhor tem a palavra, doutor Vilar. Obrigado. Peço que a testemunha se atenha ao interrogatório e não expresse opiniões que não contribuam para o esclarecimento dos fatos que estamos investigando. Me desculpe, caro doutor. Não são opiniões. Trata-se de fatos que aconteceram e devem ser levados em conta. A senhora Viviana Mayer São Romão repudiu os laços que a ligavam ao marido. Abandonou o lar e cometeu um grave delito de falsidade. Eu não poderia assegurar que, com essa má conduta, ela mesma procurou a morte. Mas, Deus castiga quem não sabe se arrepender. E eu sei que, no coração da Viviana Mayer São Romão, não houve arrependimento, nem o temor de Deus, pelos vários pecados que cometeu. Com a palavra, o doutor Vilar. Obrigado, senhor juiz. Padre Anselmo, o senhor disse que a pessoa acusada pelo crime não deve ser julgada e muito menos condenada. Não parece absurda essa afirmação quando foi plenamente comprovado que ela cometeu o assassinato? Branca Silva não é culpada de nenhum crime, doutor Vilar. Foi o que eu disse e volto a repetir. As impressões digitais estavam na arma com a qual ela matou a senhora Viviana Mayer São Romão. Ela pode ter empunhado a arma, mas fez sem ter consciência do que estava fazendo. Atuou de forma alheia à sua vontade. O senhor tem uma boa relação com o doutor João Miguel São Romão, não é verdade? Eu, sinceramente, o aprecio. Tenho uma grande admiração por ele. Sabe que ele se declarou culpado pela morte da esposa para encobrir a verdadeira assassina? Eu tenho conversado muito com o doutor São Romão e o conheço bem. E por isso não posso aceitar que ele tenha feito algo tão horrendo. O senhor mesmo está classificando como um fato horrendo? Sim. Como também é verdade que o João Miguel estava disposto a enfrentar tudo. Mas não para encobrir a Branca Silva, como o senhor disse, e sim para protegê-la. Para salvá-la de um castigo injusto. O senhor conhece bem a acusada, padre? Apenas a vi duas ou três vezes. E lhe parece suficiente para formar uma opinião sobre ela? Foram suficientes essas vezes para perceber até que ponto pesa a cruz que leva dos ombros essa pobre coitada. E que ocasiões foram essas em que o senhor a viu? A primeira vez a conheci como Branca. Rosa, irmã do doutor São Romão, a levou até a minha igreja. Com que objetivo? Que eu a ajudasse a ficar bem com Deus. A segunda vez eu a conheci como Ivete Dorleac. Eu posso atestar que eram duas pessoas completamente diferentes. E Deus sabe que eu não vim. Recuso-me a prosseguir com o interrogatório da testemunha, senhor juiz. Mas... A defesa insiste em manter uma tese sobre bases tão absurdas e descabidas que não devem ser sequer levadas em consideração por este tribunal. E se forem levadas em conta, cairíamos no ridículo. E seríamos motivos de chacota diante da opinião pública. Além do mais, estaríamos faltando com o respeito que todos devemos aos princípios da justiça. Já terminei, silêncio. Pois bem. Deseja interrogar a testemunha, advogado de defesa? Sim, excelência. Prossiga. Me diz uma coisa. Como vai o julgamento? Bem. Está andando. Algumas vezes bem, outras mal. A acusação não aceita a tese de que a Branca é um caso de dupla personalidade. Bom, é que isso parece incrível, né? Sim, é incrível, mas no final vão se render diante das evidências. Hoje, com a presença do Padre Anselmo, tenho muitas esperanças. O fato de ser sacerdote garante a veracidade e boa fé de suas declarações. Ninguém se atreveria a pôr em dúvida a palavra de um homem dedicado à igreja e a Deus. Eu não minto. A minha religião me exige isso e eu concordo com ela. Bem, como os advogados da parte de acusação não lhe permitiram contar sua experiência nessas duas ocasiões tão importantes em que esteve com a minha cliente, eu peço que expanhe agora o que aconteceu com todos os detalhes, porque é de suma importância seu testemunho. Por favor, pode começar. Bom, como eu dizia, a Rosa me apresentou a Branca Silva e me disse que era a orientadora da Tininha, a filha do João Miguel São Romão. E, de repente, aquela moça quieta e calada começou a chorar e me fez algumas revelações aos berros. Ai, me perdoa. Eu sou uma assassina, padre. Eu matei a esposa do João Miguel São Romão. Sobre o João Miguel São Romão. É uma nova prova da culpabilidade da acusada, excelência. Peço ao senhor que isso conste nos autos. Continue, por favor, padre. Prossiga. Eu fiquei muito confuso. Não entendi nada. Foi a Rosa que me explicou tudo. Me disse que a Branca Silva tinha cometido o crime. Obrigada por uma força superior a ela. Se o senhor tinha diante de si uma criminosa que era procurada pela polícia, por que não a entregou? Por que não fez isso, padre? Porque tudo foi dito em segredo de confissão. E se agora posso contar? É porque estou liberado do compromisso que tinha naquele momento de guardar silêncio, visto que essa história agora se tornou pública. E, principalmente, porque eu também defendo que se faça justiça. É uma posição muito cômoda, padre. Senhor juiz, o representante do Ministério Público não deve interferir no interrogatório com suas contínuas intervenções. Peço ao senhor advogado que se abstenha de intervir. Eu peço que faça constar minha observação, ex-ex-ex-ex. Não aplicável. O senhor perdeu a oportunidade de interrogar a fundo a testemunha. Se tiver perguntas ou retificações a fazer, espere outro turno. Agora deve permanecer em silêncio e sentado. Prossiga a defesa. O que mais aconteceu que possa nos contar, padre? A testemunha falou aqui de alguma coisa semelhante a um exorcismo. O senhor se considera habilitado para executar essa função? Pretende que este tribunal absolva uma mulher que cometeu um crime absurdo e cruel. Nos fazendo acreditar, talvez impulsionado por um fanatismo religioso que ele expulsou do corpo da senhorita branca, o demônio? Quer dizer que o demônio foi quem cometeu este crime? Eu contesto a testemunha. E quero que conste que ele está cego por suas crenças religiosas. E não pode fornecer um testemunho objetivo sobre os fatos. Também peço para que o declare incapaz de continuar prestando o depoimento. Eu trouxe porque achei que você gostaria de saber o que a imprensa publicou hoje sobre o caso. Pela primeira vez, enfocaram com seriedade a dupla personalidade. A declaração do padre Anselmo foi muito positiva. Ele fez um relato impressionante dos eventos relacionados à senhorita Silva, nos quais ele interveio e o juiz ficou muito impressionado. Bom, eu acho que ninguém pode contestar o testemunho de um padre. Eu também penso isso. Sente-se, doutor. Obrigado. O senhor acha que agora a situação é mais favorável para a branca? Claro. A nossa tese está ganhando terreno e vai acabar prevalecendo. Isso é muito bom, doutor. Desejo com todo o meu coração que ela seja absolvida. Primeiro porque eu sempre a considerei inocente. E segundo porque me sinto de certa forma o pivô disso tudo.